A tecnologia nos automóveis não para de avançar, tanto que já chegou até as lâmpadas, o que é muito bom, pois dá para melhorar a iluminação e de quebra deixar o carro com a cara do dono. Veja só! É verdade, com as novas lâmpadas de LED agora temos mais segurança porque elas melhoram bastante a iluminação, mas também oferecem outras vantagens, elas são mais duráveis em relação às convencionais e ainda de quebra garantem mais estilo para o seu carro, como nós pudemos conferir. Quando a gente fala das lâmpadas do seu carro, a primeira coisa que vem à cabeça são os faróis. E você que curte personalização, com certeza já pensou em trocar as lâmpadas por outras que garantam mais personalidade para sua máquina, certo? Além dos faróis, a onda agora é dar um toque especial nas lanternas, nas luzes de direção e até na iluminação interna. O mais legal é que você também melhora a segurança. As luzes de sinalização e iluminação interna originais da maioria dos carros ainda é do tipo incandescente e usa filamento. Agora, com a evolução da tecnologia LED, a nova geração de lâmpadas ilumina melhor e dura muito mais. As chamadas lâmpadas LED Retrofit têm a vantagem de usar as mesmas bases das lâmpadas convencionais. Por isso, elas podem ser instaladas em qualquer veículo, sem precisar fazer qualquer tipo de adaptação. A Xtreme Vision LED P21-5 da Philips, por exemplo, é uma lâmpada de freio que substitui o modelo tradicional. Repare que o encaixe é igual, mas as semelhanças acabam por aí. A luz de LED oferece cinco vezes mais luz do que a tradicional. Outra diferença é a durabilidade, que no modelo de LED chega a 12 anos. Você ainda pode trocar as lâmpadas de sinalização, como pisca, lanternas de posição dianteira e traseira, brake light, luz de freio, luz de placa e luz de neblina. Se do lado de fora do seu carro a LED Retrofit garante um resultado bem legal, do lado de dentro o resultado é surpreendente. Aqui, além da troca ser ainda mais fácil, você tem a opção de escolher um modelo de outra cor ou que brilhe mais. Disponível nas cores 4.000 e 6.000 kelvins, a Torpedo Retrofit muda totalmente a luz interna do carro e com menor consumo de energia. E aí, curtiu? Dá para deixar o carro com mais personalidade sem nenhum tipo de gambiarra e ainda garantindo a sua segurança, já que essas lâmpadas duram mais e consomem menos. E aí